Bora pra análise sem spoilers do filme Godzilla e Kong O Novo Império E esse aqui é um filme de ação e aventura que vai trazer ali o Kong e o Godzilla juntos Pra enfrentar ali uma ameaça terrível Eu já começo dizendo aqui que eu gostei desse filme aqui A gente tem algumas cenas de ação aqui espetaculares aqui A gente pode torcer finalmente pelos dois monstrões aqui Não tem que escolher se vai ser do time Godzilla ou do time Kong A gente pode torcer pelos dois ao mesmo tempo E em vários momentos esse filme lembra o filme Jurassic Park Aqui eles chegam assim num ambiente totalmente hostil E aí tem aqueles animais gigantescos e os humanos totalmente insignificantes Perto daquela magnitude dos animais E aquela conexão também entre os animais e um dos humanos Então lembra bastante Bom e pra mim um dos pontos altos aqui desse filme realmente são as cenas de ação né Aqui a gente tem luta, tem perseguição, tem cenas ali de destruição em grandes proporções Então quem curte esse tipo de filme aqui provavelmente vai gostar E lembrando que esse filme aqui ele é puro sugiar Então assim eu ficava o tempo inteiro pensando Caraca imagina o trabalho pra desenvolver um filme com essa duração Tão bem acabado e lotado de CGI É a qualidade das animações realmente tá muito boa né O filme ele o tempo inteiro é com animação gráfica né E a gente tem ali umas cenas com movimentação ali do Kong Tão muito bem feitas também Do Godzilla também tão bem feitas Mas em alguns momentos principalmente nas cenas mais claras né Em que não é possível mascarar aquele CGI A gente vê um outro momento que fica um pouco esquisito Ainda mais que o Godzilla tem aquele monte de raios ali em volta dele né Então na qualidade geral do CGI ela realmente tá muito boa Com uma outra exceção E o look humano aqui tá um pouco sem carisma Os personagens estão um pouco sem graça E o roteiro acaba ficando um pouco superficial É realmente os personagens humanos eles não são tão bem desenvolvidos assim pelo roteiro A gente acaba torcendo mais pelas criaturas ali Se é a pessoa mais porque elas realmente tem mais carisma né Com exceção ali dos personagens humanos Que a Dia é um pouco mais desenvolvida O roteiro dá um pouquinho mais de atenção pra ela Ainda assim o arco dela não evolui tanto E o roteiro realmente fica mais fraco nesse aspecto E o restante ou é meio picolé de chuchu Ou as piadas não funcionam muito O núcleo de alívio cômico mesmo não funcionou muito bem É o próprio vilão ali do filme Vou botar assim né Ele visualmente é bem interessante Eu gostei do aspecto ali da forma Não vou comentar muito sobre esse vilão Pra não dar spoilers né Mas o próprio roteiro também acaba não desenvolvendo tanto as intenções E as motivações desse vilão é algo que a gente iria ver um pouco mais aqui no filme Mas visualmente eu achei o vilão muito maneiro É pra mim faltou bastante do roteiro aprofundar mais e mais a fundo ali Nesses personagens dentro do lugar onde eles vivem E até assim como vai se construir aquela aliança que rola ali no filme Ficou realmente um pouco mais morno e mais superficial E antes da gente continuar esse vídeo já se inscreve no canal E clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais A gente tem Instagram, tem Discord Bora se inscrever E bora também dar um like aqui nesse vídeo importantíssimo aqui pro canal E quero convidar vocês pra serem membros apoiadores aqui do Pudog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E o diretor é o Adam Wingard que acabou dirigindo também o Godzilla vs Kong de 2021 E ele fez um trabalho aqui focado em ação Que eu achei muito competente né E também o trabalho gráfico aqui O CGI tá muito bom Ainda mais se a gente considerar que quase todo filme aqui é de animação gráfica Então nesses aspectos eu acho que o diretor trabalhou bem Eu gostei da ambientação do filme também Aquela pegada meio floresta assim Lembra bastante Jurassic Park E eu gosto muito da mística ali E toda a parte cultural que envolve terra oca Essa parte eu gosto bastante do filme É justamente nesse aspecto Foi algo que eu gostei muito aqui do filme Dá uma vibe daqueles filmes mais antigos Com aquela vibe meio Indiana Jones Aqueles filmes de mistério Que a gente vai descobrindo Aquele lugar exótico ao mesmo tempo Que os personagens também estão descobrindo aquele lugar Então nessa ambientação aqui eu gostei muito Que o diretor trabalha muito bem É o que o filme acabou deixando a desejar É no carisma ali dos personagens No desenvolvimento dessa história E a gente sabe mais assim Desses personagens Das motivações mesmo É ele realmente acaba brilhando mais Nas cenas de ação aqui Que ele se propõe Algumas das lutas Assim tão de encher os olhos Inclusive a gente recomenda demais assistir em IMAX É a gente teve a oportunidade de assistir Numa cabine de imprensa Em que a gente tinha uma cópia do filme ali em IMAX E realmente é de encher os olhos nesse aspecto O filme tá muito bom E esse é um filme bom Que vale a pena assistir Principalmente agora Com o Godzilla e o Kong Juntos nessa aventura Ainda mais se a pessoa vai com a mente aberta Esperando justamente um filme aqui Com essa vibe E esse filme aqui é distribuído pela Warner E estreia hoje nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer o convite Pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas Pra preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final Pro filme Godzilla e Kong Novo Império é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E sem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda ou não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima E até a próxima